Feriado Tiradentes Qual é a história de Tiradentes? Tiradentes, era o apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único, entre os Inconfidentes, a receber a pena capital, isto é, a pena de morte, pela forca. Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746 na Fazenda do Pombal, anteriormente município de São João del Rey e atualmente município de Ritápolis, Minas Gerais. Ele era dentista, por isso o apelido de Tiradentes, tropeiro, minerador e militar no posto de Alferes da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar que atuava na Capitania de Minas Gerais. Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento que se estendeu de 1789 a 1792, contra os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa no Brasil. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado em Praça Pública, no Rio de Janeiro. Somente a partir da Proclamação da República, Tiradentes começou a ter sua figura como herói brasileira definida. Por isso, o dia do seu enforcamento foi declarado feriado. Em 9 de dezembro do mesmo ano, a Lei nº 4.897 foi sancionada pelo presidente Castelo Branco, instituindo Joaquim José da Silva Xavier como patrono cívico da nação brasileira. Por isso, o dia do seu papel. Obrigado.